Eu conheço Mariana há mais de 10 anos. Quando eu vim para a TV Antena 10, em 2001, passei um bom tempo na produção do Mariano e pude acompanhar de perto todo o carisma que ele tem com os telespectadores. Esse carisma eu presenciei em uma viagem que a gente fez a Parnaíba, onde a gente foi apresentar um programa que era chamado Verão 10. Mas lá, o Mariano, quando chegou no mercado, as pessoas puxavam o Mariano para um lado, puxavam para outro, pediam autógrafo. E aí, ele retribuía toda aquela receptividade. Eu quero te parabenizar pelo seu aniversário e te desejar toda a paz, todo o sucesso. Que Nossa Senhora Rainha da Paz, que você sempre abra o programa com essa devoção, lhe cubra de graças. Um abraço, Mariano, e tudo de bom.